O vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, anunciou hoje recursos para serem investidos no Hospital da Zona Norte e também na reforma do Centro Regional de Eventos em Rio Preto. Foram liberados 18 milhões de reais para o Hospital Municipal, localizado na região norte de Rio Preto. Dinheiro que será destinado para aquisição de equipamentos e móveis. O Hospital Municipal está com 95% das obras concluídas. A expectativa é que sejam realizadas entre 300 e 400 cirurgias por mês. Com mais esse investimento, a previsão é que o local comece a funcionar no primeiro semestre de 2022. Isso vai beneficiar o HB e também o João Paulo II, porque as demandas reprimidas serão recepcionadas aqui. E nós teremos a possibilidade de realizar por volta de 800 cirurgias por mês. Então, é um atendimento da média complexidade. O vice-governador também anunciou a liberação de verbas para a reforma do Centro Regional de Eventos, no valor total de 1 milhão e 600 mil reais. Primeiramente, acesso, acessibilidade àquelas pessoas portadoras de deficiência, que é uma obra necessária, que é o tempo em que foi construída e isso ficou faltando. E também a pintura externa, porque já temos feito outros pequenos ajustes e com esse 1 milhão e 600 do governo de São Paulo, nós vamos poder utilizar tão logo nós tenhamos quebrado os protocolos e passado para uma fase pós-pandemia. O Estado também liberou o valor de 47 milhões 561 mil 862 reais para a pavimentação e duplicação das vicinais São José do Rio Preto, na Vila Azul, João Parize, que liga engenheiro Chimite a Cedral e a vicinal Valdomiro Lopes. Três importantes artérias aqui da cidade de Rio Preto, que liga Rio Preto com Chimite, com Mirassolândia, com a Vila Azul, para que elas possam ser melhoradas e ampliadas. Quando você investe em infraestrutura, você está dando melhor condição de vida e qualidade de vida à população. E o grande esforço é que a região metropolitana possa melhorar a qualidade de vida de quem vive aqui na região de Rio Preto. Além da liberação de recursos, o vice-governador anunciou o convênio de sessão de área parcial do Centro do Pescado do Noroeste Paulista para a Prefeitura e Associação do Peixe São Paulo. À tarde, Rodrigo Garcia seguiu para as cidades da região, onde anunciou a liberação de verbas para programas sociais e construção de casas populares. E aí E aí Vamos lá.